Você conhece o xadrez gigante? Ele combina as peças do tabuleiro com a dinâmica esportiva, ideal para todas as idades, adultos e crianças. Meu nome é Juliana, sou professora de xadrez e a Setpar me convidou para dar algumas dicas para vocês. O xadrez estimula o raciocínio lógico e também a concentração. E ter um xadrez gigante pode estimular a curiosidade e a prática do xadrez. Para as crianças aprenderem a jogar, o importante é mostrar uma forma mais lúdica de como acontece realmente o xadrez, aprender quais são os valores das peças e os movimentos dentro do tabuleiro. O xadrez é composto por várias peças. O peão se movimenta só para frente. Ele é a única peça do xadrez que não vai para trás e ele captura a outra peça pela diagonal. A torre se movimenta na vertical e na horizontal, tanto para frente quanto para trás. O cavalo faz o seu movimento em L. Ele é a única peça do xadrez que pula todas as outras peças. O bispo anda só na diagonal. Então o bispo pode andar na diagonal de cor clara e cor escura, porque nós temos dois bispos no tabuleiro de xadrez. O rei, a peça mais importante do jogo, se movimenta em todas as direções, mas apenas de uma em uma casinha. A rainha anda em todas as direções do tabuleiro, só que a rainha anda quantas casas ela quiser. Para entender um pouco mais como é que funciona o xadrez, vamos dar valores às peças. Os peões valem apenas um ponto, mas são tão importantes quanto qualquer outra peça dentro do jogo. As torres valem cinco pontos, bispos e cavalos três pontos, rainha nove pontos, e o rei não tem valor, porque se você perde o rei, você perde o jogo. Falando em perder o jogo, a gente só perde o jogo quando leva checkmate. Quando o rei está ameaçado, significa que o rei está em check. O rei ainda tem saída, outras peças podem salvar o rei, ou o rei pode escapar da ameaça. Mas quando acontece o checkmate, quer dizer que o rei está preso. E acaba o jogo. E aí, ficou animado para aprender a jogar xadrez? No Setsul 2, você tem a oportunidade de jogar com peças gigantes de xadrez. Comenta aqui embaixo o que você achou.